E dois assaltantes foram presos em flagrante quando tentavam roubar uma mulher lá na Vila Angélica, em Timon. Mostra aí pra gente, Sérgio Alonso. A Guarda Civil Municipal de Timon, através da ROMU, rondas ostensivas municipais, conseguiram prender dois elementos no exato momento em que eles iam assaltar uma senhora, uma idosa que estava em uma moto. A Guarda Civil deram voz de parada. Não houve reação, mas estavam com uma arma artesanal. Foram conduzidos aqui, para a central de flagrantes. A ação aconteceu no bairro Vila Angélica, aqui na cidade de Timon. Estavam realizando um patrulhamento ali na região da Vila Angélica, como dá a vista, os dois indivíduos, né? Abordando uma senhora. Aí, quando a guarnição deu voz de parada por dois, eles estavam realizando o assalto, a tentativa de assalto, no momento da abordagem. Deu voz de parada por dois, mandou ir para o chão e, durante a busca pessoal, a gente encontrou uma arma de fabricação caseira, com uma municiada, calibre 38, e verificamos, posteriormente, que a moto que eles andavam era uma moto produto de roubo e furto. Tiveram reação, não. A guarnição chegou, deu a voz de parada bem firme mesmo, eles não tiveram reação. Foram para o chão, imediatamente. A gente fez a busca pessoal, encontrou a arma e, depois, algemamos e trouxemos para a central de flagrantes.